Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês, gente, mais um daqueles vídeos que eu sei que vocês amam assistir aqui no canal que são de comprinhas da Shopee, tá? E dessa vez eu trouxe pra vocês a parte 2... Ah, é 2 ou é 3? Parte 2 de comprinhas de calçados na Shopee. Vocês amaram o primeiro vídeo, tá? E eu trouxe pra vocês dessa vez, deixei acumular aí algumas coisinhas que eu comprei e trouxe pra mostrar pra vocês, gente, todos os calçados que eu comprei. Tem calçado ainda do inverno, que eu não tinha mostrado pra vocês, tem tênis, tem tudo, gente, nesse vídeo. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo e bora lá começar. E antes da gente começar esse vídeo que tá incrível, gente, eu vim aqui falar pra vocês mais uma vez do nosso site favorito da vida, que é o Cuponomia, gente. Eu amo Cuponomia, tô sempre falando dele aqui pra vocês, pra vocês também irem lá e eu tenho certeza que vocês vão amar. Cuponomia, gente, é um site que tem muitos cupons, então você vai conseguir já pagar mais barato na sua comprinha online aí. Não se preocupa que fazem parte do Cuponomia mais de 2 mil lojas, tá? Então eu tenho certeza que você vai conseguir achar um cupom lá pra utilizar na sua comprinha aí e deixar ela ainda mais barata, tá? E outra parte do Cuponomia perfeita que eu amo e uso em todas as minhas comprinhas online, gente, é o cashback. Isso mesmo. Você vai efetuar sua comprinha e depois você vai receber uma porcentagem do valor total que você pagou de volta, gente. De volta pra você na sua conta e depois você pode sacar e ser feliz lá com o seu dinheiro e fazer mais comprinha, gente. É muito fácil de usar, tá? É só você entrar no Cuponomia e se cadastrar. Eu vou deixar o meu link aqui abaixo. Se cadastrando com ele, você já começa ganhando 5 reais e já pode acumular lá com os seus cashbacks pra sacar tudo pra você de volta. É isso, gente. Não deixem de entrar no Cuponomia que é muito fácil, é muito rápido e você nunca mais vai perder dinheiro. Então é só ir aqui no link que eu vou deixar abaixo pra vocês, tá bom? Agora bora lá voltar pro vídeo. Deixa eu lembrar vocês, gente, que os links vão estar no primeiro comentário aqui abaixo, tá bom? Eu já quero falar pra quem não é inscrito ainda aqui no canal, gente, se inscrever porque tem vários vídeos desse tipo aqui, tá? Tem de roupas da Shopee, maquiagem da Shopee, bolsa da Shopee, que eu vou gravar outro pra vocês, inclusive, que vocês amaram também. Então se inscreve aí, tá? Pra você não perder. Eu acho que eu vou mostrar primeiro botas, tá? Porque tem duas botas aqui que eu tinha comprado já há um tempinho. E aí eu esperei eu fazer essas comprinhas novas, aí tinha outros calçados pra mostrar pra vocês juntos, tá? Então vocês lembram que no primeiro vídeo eu mostrei uma bota off-white, um coturno off-white? Ele é lindo, gente, perfeito. E eu falei pra vocês que eu tinha comprado o preto dele, vocês lembram? Então, ó, ele está aqui, aqui está a minha caixa. Ó, o passarinho parou aqui, gente, isso não é mesmo não. Ó, aqui está a caixa desse coturno, ele é dessa marca aqui, ó, pelo menos dessa loja chique, número 37, tá? Eu calço 37, todos os calçados que eu peço lá na Shopee são 37, tá? Ele vem embalado nesse negócio aqui, ó, da loja. E, gente, deixa eu mostrar isso pra vocês. Gente, ó, um calor de 40 graus ali fora e eu mostrando um coturno aqui dentro. Mas, enfim, né, gente, eu comprei lá naquela época, ó, esse coturno aqui preto. Só que eu não escolhi ele igualzinho branco porque eu já tenho coturno preto, só que liso, sem essa bolsinha aqui, né? E aí, esse eu decidi pegar ele um pouquinho mais longo, tá vendo? Pra ficar diferente do outro meu, que já é mais curtinho também. Então, eu peguei esse aqui mais longuinho, tá? Ele é lindo, gente. O material dele é muito bom, tá? Eu recebo muitas perguntas sobre os calçados da Shopee, se são bons, gente. E aqui eu mostro pra vocês o que eu comprei. Se eu gostei, se eu não gostei da qualidade, eu falo tudo aqui dos que eu já tenho, tá? Mas esse coturno tem a qualidade muito boa. Ó, ele é assim, vem a bolsinha. Deixa eu abrir a bolsinha pra vocês verem. Ela vem o zíper, né? E aqui tem o papel, ó. Deixa eu até tirar esse papel. Tá vendo? É uma bolsinha. E essa bolsinha, gente, você consegue tirar. Essa daqui, ó, é diferente do branco. Essa é de velcro. A do branco é de fivela. E aí, fica um coturno assim, ó. Tá vendo? Por isso que eu comprei esse mais altinho. Porque aí, eu tenho um... Tipo uma bota, mas fica no alto mesmo. Ó, ele tem um zíper aqui. Pra você conseguir calçar. Ó. Dentro, gente, ele é todo forradinho. Tá vendo? É todo fofinho aqui, ó. Muito gostosinho mesmo. O material dele é muito bom. O tratorado aqui embaixo dele é bem assim, pá. Do jeito que eu gosto. Então, amei, gente, esse coturno. A bolsinha é daquelas fininhas mesmo, gente. Mas, enfim. Ó. Tá vendo? Aqui na frente não tem nenhum tipo de fivela, nem nada. Aqueles... Esqueci o nome. Mas é de courinho mesmo. E é isso, gente. Esse aqui foi o coturno preto que eu falei pra vocês que eu ia trazer pra mostrar. Aqui tá o outro. E, gente, ele é perfeito, tá? Eu vou deixar o valor dele e o link, se ainda estiver disponível. Porque esse tem um tempinho, né, que eu comprei, como eu falei pra vocês. E aí, gente, que eu comprei outra bota lá. Ó. Que tá aqui nessa caixa. É dessa loja Chihô Calçados. Chihô. Eu vi que é uma loja mesmo que tem lá na Shopee com vários calçados dessa marca. O pacotinho da Shopee ainda está aqui. E essa bota, gente, eu comprei porque eu queria muito aquela que eu mostrei pra vocês da Not Me. Aquele... Não é coturno, gente. É a bota Chelsea. E aí, eu vi essa lá. Decidi comprar pra ver. Porque a bota da Not Me é tipo 200 reais, tava, né? 200. E esse aqui, eu acho que tava uns 60, 70, gente. Que é essa bota aqui, ó. Ela é tipo, bem parecida com a bota Chelsea. Só que a Chelsea é um pouquinho mais longa o cano aqui. Então, foi por isso que eu não amei tanto essa aqui. Ficou parecendo meio que uma bota de trabalho, sabe? De... De gente que trabalha de bota, enfim. E aí, ó... Ela é assim, mas ficou bonita. Ficou estilosa, assim, no pé, gente. Porém, essa eu ainda não usei, ó. Eu comprei ela bem no finalzinho ali do inverno, né? Inclusive, a Chelsea é da Not Me também. Então, eu usei foco. Vou usar mais no próximo inverno. Mas, ó... Ela é assim. O solado é igualzinho o da bota da Not Me. Tá vendo? Aqui também é igualzinho. Tem esse elástico. Porém, só faltou o cano dela ser um pouquinho maior. E ela tinha até verniz, tá, gente? Eu escolhi nesse fosco, ó. A outra, ela é mais... Um pouquinho mais invernizada. Mas é assim, gente. É bem bonita. A qualidade dela é muito boa, gente. Eu achei que o preço foi muito bom também. Então, aqui estão as duas, ó. Gente, eu amo estilo de calçado pesadão, tá? Tipo, ai, parece coisa de trabalho. Bota de... Parece mesmo o modelo dessa, porque o cano é mais curtinho. Mas, gente, eu amo coisa pesada, assim. E você coloca isso aqui com uma calça toda preta. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Então, eu acho, assim, que pelo valor, compensou, ó. Tá vendo? O tamanho 37 também. Mas, a Dona Not Me é muito mais maravilhosa. E mais cara também, né, gente? Mas essa quebra super o galho. Agora, vamos pros calçados o quê? Mais verão, né? Estou aqui com a minha caixinha. Tá vendo? E isso aqui, gente, eu comprei, ó. Uma... Birken, né? Eu acho que é esse o nome. Uma papete. Só que de chinelo, gente. Eu comprei lá na Shopee. Essa daqui. Olha que linda, gente. Eu escolhi nessa cor branca, assim, com esses spikes. Mas, é no ródio, um negro, sabe? Ela é linda, gente. A outra está aqui também. Ó, veio 30... Ah, gente, eu pedi 38. Não veio errado, não. Veio certo. Eu pedi 38. O meu número é 37. Porque eu tava vendo lá muita gente comentando que precisava ser um número maior. E se viu super bem, realmente. Então, é bacana. Você sempre tá lendo os comentários. Mas essa eu pedi 38. Achei ela perfeita. Achei linda, maravilhosa. Porém, achei dura, gente. Então, assim... Pra quem me acompanha nos stories, viu esses dias lá eu postando uma papete de uma marca super famosa e cara. que destruiu o meu pé. Deixou uma bolha desse tamanho com 10 minutos de uso. Então, já estou com medo de usar. Mas, vou ir caminhando com ela aqui. Eu conto pra vocês qualquer coisa. Mas, achei o solado durinho, sabe? Achei que ia ser aquela coisa fofinha de papete, confortável. Mas, talvez por ela estar um pouco maior que meu pé, não machuque. Então, ó. Amei. A qualidade dela é linda. Olha os spikes, gente. São super presos, tá? Linda, linda, linda. Amei a cor. Vou deixar o take aí pra vocês no pé. Porém, estou com esse receio dela ser dura e machucar o meu pé, tá? Mas, eu vou contar pra vocês. Porque eu já comprei, então eu vou usar, né? Outro calçado super parecido com essa papete, ó. Que tá aqui, que eu também comprei lá. Foi, gente, ó. Branco também. Não sei por que eu tô nessa vibe das coisas brancas. Mas, comprei, ó. Comprei uma mule lá na Shopee, gente. Eu era louca com essa mule. Eu já vi ela em outras lojas, gente. Já vi ela de todas as cores. Porém, eu amava essa branca, gente. Aí, eu vi lá na Shopee. Aí, eu comprei. Gente, ela é linda, linda, linda. Ó. Ela é uma mule mais longuinha, tá vendo? Não é igual aquelas outras mule que só pega o biquinho. E ela também é branca com os spikes no ródio negro, ó. Tá vendo, gente? É muita qualidade. Ó. Eles têm, tipo, um trabalho. Sabe? É muito linda. E são vários spikes, tá vendo? Ó. E aqui ele tem esse saltinho quadradinho. Ai, gente, eu amo. Eu sei que vai ter gente que vai odiar, vai falar que é um sapato de véi. Mas, gente, é muito estiloso. Eu amo isso aqui porque é só você enfiar o pé. É produzida, super chique, gente, ó. E essa eu peguei 37 mesmo. E ao contrário da papete, ela tem um solado aqui, ó. Dá pra ver, né? Super fofinho, ó. Gente, fica lindo no pé. Vocês vão ver lookinho com ela, tá? Se você quer ver, me segue lá no Insta que eu vou postar por lá. Gente, linda. Eu amei. Pedir no branco mesmo porque... Porque assim, gente, maravilhosa. Vou deixar o link e o preço aí também pra vocês, como de todos os outros produtos. Agora, esse produto aqui eu comprei justamente pra mostrar pra vocês, gente, ó. Nike, gente. Isso mesmo. Nike. Comprei um tênis da Nike lá pra gente poder conferir como que é a qualidade, né? Pra eu poder mostrar pra vocês e falar um pouco aqui. E aí, gente, eu escolhi um modelo, assim, bem baratinho da Nike. Um Jordan. Um Jordan, entendeu? Ó, veio aqui o bilhetinho. A loja foi shoes, calçados, SNS, tá? E vou mostrar pra vocês agora o tênis. Eu escolhi nessa cor aqui, preto, com vermelho, com branco. Ó, gente. Veio com a etiqueta da Nike, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês. Vem aqui dicas de utilização e manutenção do calçado. Nike e você, o site da Nike e tal. E esse é o Jordan, gente, ó. Vou mostrar bem os detalhes pra vocês. Ó, aqui vem o símbolo. Eu não sei como que é o original, assim, detalhadamente, tá, gente? Mas aqui vem esse símbolo, escrito Nike Jordan. Ó. A logo da Nike aqui, perfeitinha, bonitinho. Aqui na frente também vem, ó, escrito Nike Air. Ó, na frente ele é assim. Tem esses furinhos. Do outro lado também tem o símbolo da Nike. Do outro lado também tem o símbolo da Nike. Atrás é assim, ó. Tem o Jordan aqui. Né, o símbolo também. E ele é assim, gente. Por dentro ele é assim, ó. Todo fofinho, gente. Bem fofinho mesmo. Tem a palmilha lá dentro. O tamanho que eu peguei foi o 37 mesmo, como vocês podem ver. O solado dele é assim, ó. Também vem escrito Nike ali. O... Como é que chama o nome do negócio? O cadarço, ó, tá aqui, tá? Ainda não coloquei. Mas aqui estão os dois tênis, ó. Mas aqui estão os dois tênis. Essa daqui, gente, ó. E é isso, gente. O material eu gostei. Lógico que não deve ser, tipo assim, parecido com o original, né? Porque a qualidade do original com certeza deve ser perfeita. Porém, gente, pra uma réplica tão baratinha que foi uns 50 reais. Ó, ele é fofinho aqui. Fofinho aqui dentro também, ó. Vou chegar bem pertinho pra vocês conseguirem ver os detalhes do material dele. Da costura, ó. Tá vendo? Tá, reais, tá valendo e muito, viu? Eu vou usar, tá? Não é porque é uma réplica que eu não vou usar. Eu vou usar, entendeu? Lógico que, assim, eu não ligo pra isso. Vocês sabem, já falei aqui várias vezes que eu não ligo. Eu uso o modelo que eu achei bonito. Eu achei bonito essa aqui nessa cor. Quero fazer um lookzinho black com ele. Black, entendeu? E vou usar, com certeza, ó. Mas comprei pra poder mostrar pra vocês aqui. Porque eu sei que muita gente tem a curiosidade de saber como são esses tênis da Shopee, né? Então, eu vou deixar aí no pé pra vocês. Porque eu coloquei, mas eu não lembro, tipo, se eu achei bom o tamanho. Deixa eu enfiar aqui. O tamanho parece que ficou bom, gente. Não sei quando eu botar uma meia, porque tá, tipo, assim, bem certinho. Ai, meu Deus do céu. A idosa não consegue fazer isso. Eu vou deixar aí pra vocês. Mas, assim, parece que tá ok. Só que eu acho que com meia, talvez eu tinha que ter pedido um 38. Porque tá bem certinho, sabe? Então, talvez eu use com a meia bem fininha mesmo, até porque ele é cano alto. Então, né? Não vai fazer diferença. Mas, é isso, gente. Meu tênis Jordan de 50 conto da Shopee. O que vocês acharam? E, por fim, gente, o calçado que eu estava aguardando chegar. Porque eu estava muito ansiosa. E eu já até comprei uma outra cor dele, assim. Então, isso significa que poderemos ter a parte 3, caso vocês queiram e gostem desse. Cliquem muito em gostei. E comentem aí, tá? Que é, ó. Esse aqui, gente. Esse aqui tá muito em alta. O que que será? Tcharam, gente. Estou torcendo também pra não machucar o meu pé. Mas, como eu provei, eu já pude perceber que ela é mais macinha. Eu tô com calma de papete, gente. Só quem me segue no Insta vai entender. E aí, comprei essa papete, gente, lá na Shopee. E eu achei ela linda quando eu vi. Depois eu achei mais barata, mas eu já tinha pagado mais caro. Então, vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Mas pesquisem lá papete, tá? Porque eu não comprei no outro, então não me responsabilizo, tá bom? Mas eu vou deixar o link da minha pra vocês, mas vocês podem pesquisar. Olha essa papete, gente. Que coisa perfeita. Gente, essa papete, ela é muito linda. Olha isso. Ela é daquele estilo da Luisa Barcelos. Toda de amarrar, ó. Tá vendo? Toda cruzadinha. E eu peguei nessa cor, gente, que é uma das cores do verão, né? Que é o lima, o verde lima, ó. Não sei se aí tá aparecendo pra vocês a cor real. Mas é o verde lima. É lindo, gente. Eu não tinha comprado nada ainda desse tom pra usar agora no verão. E, ó, gente, ela parece ser bem mais molinha, tá vendo? E o solado dela aqui, você consegue ver que ele é mais fofinho também. E ela vem assim pra você amarrar no tornozelo. E nas pontinhas, ó, tem umas bolinhas, tá vendo? Gente, ela é linda. Eu amei demais. Embaixo ela é assim, ó. Eu paguei uns 100 reais nela lá na Shopee. Vou deixar pra vocês aí. Porém, eu já achei ela tipo de 80 lá na Shopee. Então, vocês pesquisem. Mas essa aqui foi a que eu comprei. Gente, ela é linda, linda, linda. Eu vou deixar no pé aí pra vocês, com certeza. Mas eu estou apaixonada. Só isso que eu posso dizer. Tô apaixonada. Ela fica linda, linda no pé, gente. E com certeza com um lookinho pink, sabe? Um lookinho roxo. Que eu amo essa cor aqui, com essas cores rosa, roxo, fucs. Acho que fica muito lindo. E, ó, ela é assim, tá vendo? Tem vários nozinhos, gente. Muito, muito linda. E aí, você amarra. Peguei 37, que é meu número mesmo. E ficou ótima, tá? Ficou super ok no meu pé. Então, podem pedir o número de vocês. E nesse outro vendedor que eu achei, gente, eu já comprei outra cor. Então, depois eu posso falar pra vocês, tá bom? Se é confiável, se é realmente igual a essa. Mas eu já achei. E tem várias outras cores. Mas eu amei essa cor. Ela é muito linda. Super verão, né? Estou apaixonada por essa papete. Com certeza. Amei, gente. Foi uma das minhas compras favoritas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo de calçados da Shopee aí, né? Se você ainda não viu o primeiro, vou deixar linkado aqui em cima. Em algum lugar. Pra você ir lá ver. Porque eu mostrei vários calçados também por lá. Mostrei muita rasteira, gente. Foi muita. Eu sei que isso aqui ficou pura caixa. Entendeu? Foram muitas mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual foi o seu calçado favorito desse vídeo, tá? Não deixe comentar. Vamos conversar. O meu, gente. Acho que foi essa papete. Ela é linda demais. Muito, muito linda mesmo. Eu amei. E se vocês quiserem a parte 3 com a outra papete de outra cor, eu posso trazer pra vocês com outras coisinhas. Enfim, né? Se vocês quiserem, não deixe comentar também aí, tá? Comenta seu calçado favorito e comenta o que é a parte 3 pra eu poder trazer pra vocês. E se não for inscrito ainda, se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo, gente. E os links vão estar aí pra vocês, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. E aí